Eu vou Me esvaziar Pra que venhas morar e me habitar Pois sou teu templo e eu vou Me esvaziar Pra que venhas morar e me habitar Pois sou teu templo e eu vou Me esvaziar Pra que venhas morar e me habitar Pois sou teu templo e eu sou Sua morada Teu espírito habita em mim Pois eu sou teu e tu és meu Eu sou tua morada Teu espírito habita em mim Pois eu sou teu amado Eu vou Me esvaziar Pra que venhas morar e me habitar Pois sou teu templo e eu vou Me esvaziar Pra que venhas morar e me habitar Pois sou teu templo e eu sou tua morada Teu espírito habita em mim Pois eu sou teu templo e eu sou teu templo e eu sou tua morada Teu espírito habita em mim Teu espírito habita em mim Pois eu sou teu e tu és meu Venha morar bem aqui Venha morar dentro de mim Venha morar bem aqui No meu coração Até que venhas Até que venhas Até que venhas Vou Esvaziar De mim Até que venhas Até que venhas vou me esvaziar de mim Até que venhas Até que venhas vou me esvaziar de mim Até que venhas Até que venhas vou me esvaziar de mim Eu sou sua morada Teu Espírito habita em mim Pois eu sou teu E tu és meu Eu sou sua morada Teu Espírito habita em mim Pois eu sou teu Amado meu Eu sou sua morada Teu Espírito habita em mim Pois eu sou teu E tu és meu Eu sou sua morada Teu Espírito habita em mim Pois eu sou teu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Eu sou teu Amado meu A CIDADE NO BRASIL